Música É aqui que eu encontro a canela de ema, que é uma madeira bem boa, própria para fazer birimbau. Música Porque a capoeira, ela é uma mãe, se for falar para mim assim, como aparecer e descobrir conhecimentos. Música 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 A capoeira de Mestre Bima não vai desaparecer, né? A capoeira angola de Mestre Pastinha não vai desaparecer. As pessoas vão inventar tantas coisas com a capoeira, mas um dia vão voltar no começo dela, tudo de novo. Música Música